Os novos jumper e boxer minibus são as atrações da Citroën Peugeot na FENATRAN. Confira! A Citroën usou essa edição do Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga, a FENATRAN, para apresentar o seu mais recente lançamento, o jumper minibus. No stand em conjunto com a Peugeot, a marca também apresentou os demais utilitários que compõem a gama. São cinco ao todo, em dez diferentes versões para os mais diferentes usos, algumas delas expostas no stand, como ambulância, bombeiro e bases comunitárias da polícia. Com modernidade e alta tecnologia, o jumper minibus vem completar a linha de veículos utilitários leves oferecidos pela Citroën. O jumper minibus chega ao mercado com 16 lugares, com uma boa lista de equipamentos de série. O novo motor 2.0 Turbo Diesel Blue HDI alia alto desempenho, baixo consumo de combustível e emissões. Já a Peugeot utilizou a FENATRAN para o lançamento da nova Boxer Minibus e a consolidação de sua ofensiva no segmento de veículos utilitários leves. O utilitário Boxer Minibus tem capacidade para transportar 16 pessoas, sendo 15 passageiros mais um motorista, e chega com uma boa oferta de equipamentos de série. O motor também é 2.0 Turbo Diesel Blue HDI de 130 cv e proporciona potência, agilidade e economia, além de atender às normas Proconv L7. A Peugeot exibiu também os veículos da gama VUL da marca. Partner, Expert Furgão, Expert Minibus e Boxer Furgão. E aí